Pelotas tem o quarto maior colégio eleitoral do estado com 248.631 eleitores. No segundo turno, Fernando Marrone do PT disputou a prefeitura contra Marciano Peronde do PL em uma disputa apertada na cidade do sul do estado. Desde o início da apuração, o petista vinha na frente, mas seu adversário se aproximou ao longo da contagem dos votos. Foi somente com 100% das urnas apuradas que a justiça eleitoral confirmou, às 19h14, a vitória de Fernando Marrone com 50,36% dos votos válidos. Uma diferença de apenas 1.263 votos. É sempre assim, as eleições estão todas muito apertadas e é normal, mas a gente tinha já essa esperança que vinha das urnas do primeiro turno e que se manifestou nesse segundo turno, dando essa vitória excepcional nesse segundo turno. Fernando Marrone do PT tem 68 anos. O candidato votou por volta do meio-dia deste domingo, acompanhado de sua mãe de 102 anos, que é uma das quatro eleitoras mais idosas de Pelotas. Muito, muito orgulhosa por ele. Ele sempre está me apelando, sempre me cuidando também. Marrone é engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal de Pelotas. Servidor público civil aposentado, Marrone já foi prefeito de Pelotas há 20 anos, entre 2001 e 2004. A sua vice-prefeita é Daniela Brizolara, de 53 anos. Em Santa Maria, na região central do estado, o número de eleitores chega a 209.393. Neste domingo, Rodrigo X, do PSDB, foi eleito com 54,50% dos votos válidos e virou o placar do primeiro turno contra Valdeci Oliveira, do PT, com uma diferença de 12.690 votos. Santa Maria ganhou, nós, eu e a professora Lúcia, com muita responsabilidade, com muito amor, com muito carinho, nós queremos seguir o legado. Rodrigo X é o atual vice-prefeito da cidade. Ele tem 56 anos, é engenheiro e empreendedor do ramo da construção civil. Também já foi presidente da Câmara do Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria. O novo prefeito votou no Colégio Marista Santa Maria por volta das 10h20 da manhã. A nova vice-prefeita da cidade é a professora Lúcia Madruga, do PP, ex-secretária municipal de educação, que será a primeira mulher vice-prefeita da história. Em Santa Maria, o número de abstenção foi de 29,83%, o que significa que 62.463 eleitores não compareceram às urnas. Em Pelotas, no sul do estado, a abstenção foi de 25,71%, com 63.931 eleitores que não votaram. Os prefeitos eleitos começam a governar no dia 1º de janeiro de 2025 e ocupam o cargo do executivo municipal por quatro anos.